Tem três processos, 48.543.70.2011.90 e 60.15.2011.38. Resultado da audiência pública número 16 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da companhia Campo Larguense de Energia, a partir de 24 de junho de 2012, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Após a audiência pública 16 de 2012, a SRD expediu a nota técnica 72, mediante a qual apresentou sua proposta final de definição dos limites de DEC e FEC da COCEL, e a SRE, por sua vez, apresentou a nota técnica 179, que apresentou, mediante a qual apresenta a proposta de revisão tarifária consolidada. É o relatório. Bom, então vamos partir do item 4. Conforme detalhado pela SRE, a revisão tarifária da COCEL conduzirá o reposicionamento de 1,11%, com efeito tarifário médio de 1,16% para os consumidores. Aí na tabela seguinte estão os valores alcançados pela SRE para os itens da receita requerida. Em relação à parcela A, houve uma variação positiva de 1,90%, e embora tenha havido redução do valor de encargos e também do custo de transmissão, houve um aumento no custo de compra de energia, e a compra de energia tem participação na receita de 52,46%. Então esse foi o principal item que levou ao reposicionamento tarifário positivo. Na parcela B, ela teve variação negativa de 3,12%, embora a variação dela em valor absoluto seja maior, em valor percentual seja maior do que a variação positiva da parcela A, a parcela A tem participação maior na receita, razão pela qual essa redução da parcela B não foi suficiente para levar a um reposicionamento tarifário negativo. Na parcela B, o maior item, o item que variou positivamente são os custos operacionais, uma variação de 14,95%. Abaixo aí no item 6, o quadro em que apresenta, apresenta-se o efeito médio por subgrupo tarifário, o que percebe maior redução é o baixa tensão B1, e o que percebe maior aumento é o grupo A3A. Fator X, o XPD de 1,64% e o XT de 0,78%. A tabela abaixo tem o valor da parcela B, não houve ajuste em função de investimentos realizados, a empresa realizou todos os investimentos que se propôs no segundo ciclo, tem apenas o ajuste da parcela B, aquele fator PM que a gente faz para refletir a produtividade que vai ser verificada nos 12 meses subsequentes à revisão, e aí a parcela B saiu de aproximadamente 20.176.000 para 19.844.000, razão desse índice de produtividade que é de 1,64%, mesmo valor do XPD. A tabela seguinte tem o custo de administração, operação e manutenção, os custos operacionais, aqui as duas etapas de encontro dos custos operacionais, primeiro só a atualização desses valores, e depois a análise de benchmarking que é feita na segunda etapa. E aí o que se verifica é que os custos operacionais alcançaram o valor de 15.207.000, e a margem de eficiência está entre 10.867.000 e 13.909.000. Por essa razão, aplicou-se o XT uma vez que a empresa ficou acima do limite superior da margem de eficiência na análise de benchmarking. Então, por essa razão, aplica-se o XT de 0,78%. Na sequência, no item 10, as receitas irrecuperáveis. Base de remuneração, no item 11. E no item 12, as anuidades. Passo ao item 13, em que tem a análise do custo de aquisição de energia elétrica. A SRE resumiu os custos com aquisição de energia que devem ser considerados na terceira revisão tarifária periódica. E a empresa é suprida pela Copel. Como houve um aumento no custo de compra de energia por meio de contrato bilateral com a Copel, houve esse aumento do custo de aquisição de energia elétrica e o consequente reposição do tarifário positivo dada a participação na receita, que antes era de 46,69%, está no item 14. E hoje é de 52,46%. E abaixo, então, o mix da Copel, em que teve um aumento no custo de aquisição de energia elétrica da Copel, que se refletiu, então, para a distribuidora sob revisão. E esse aumento decorre da maior representatividade dos contratos de energia nova. A energia velha está reduzindo de 54% para 45%, e a energia nova, por sua vez, de 15% para 25% na Copel. Isso levou a um aumento de sua tarifa para a Fossel. Para a Fossel não, para a Cossel. Bom, na sequência, no item 16, os custos com conexão e o sistema de transmissão e distribuição, encargos e tributos, outras receitas, receita verificada. Eu vou direto para componentes financeiros, lá no item 20. E aí, no item 21, tem uma observação, que, se não me engano, foi discutida no caso, no primeiro caso da pauta, relator, doutor Romeu. A propósito dos ajuntos financeiros suprida, supridora, indicados na tabela acima, ressaltou a SRE que tais valores correspondem à quitação pela Cossel de 25% de passivo referente à TUSD e à tarifa de energia elétrica, passivo esse gerado pela aplicação retroativa da Resolução Normativa 243 de 2006, que definiu uma nova metodologia de cálculo dessas tarifas. E aí tem a explicação da SRE, e eu destaco só o final em que a SRE consigna que gerou-se um passivo financeiro e que, na maioria dos casos, foi desfavorável às supridas, como é o caso da Cossel, com impacto demasiadamente elevado em suas tarifas finais. Dessa forma, decidiu-se por diferir, até mesmo adiar a sua aplicação nas tarifas das concessionárias supridas. Em relação aos limites de DECFEC, está sendo mantida a proposta que foi submetida à audiência pública, que são somente dois conjuntos, Campo Largo e Distrito Industrial. E abaixo, no item 25, está a proposta de DECFEC para o período de 2013 a 2016. Campo Largo sai de 11 no DEC para 9 horas, Distrito Industrial sai de 13 para 10. O FEC da Campo Largo sai de 9 para 7 horas, Distrito Industrial sai de 10 para 8. E na figura abaixo estão os histogramas, e eles mostram a barra em azul, aí no primeiro histograma, mostra os limites de DEC de cada um dos grupos em azul, e os limites em 2012 em azul, e para 2016 em vermelho. O que se percebe é que há um movimento das barras, no sentido de redução do limite do DEC, o mesmo acontecendo com o FEC. Para o DEC, então no item 27, verifica-se que não haverá mais conjuntos com limites superiores a 10 em 2016, e para o FEC não haverá mais conjuntos com limites superiores a 8 horas no mesmo ano. Com base nos histogramas, a proposta para o período de 2013 a 2016 irá reduzir a distância entre os limites dos conjuntos, levando à uniformização da continuidade do serviço prestado pela distribuidora. Na figura 3, apresentado o histórico de apuração global da COCEL, e os limites globais propostos. E aí, então, a trajetória do DEC atual em verde claro, o que se percebe é que a empresa em 2007 ficou acima, deixou de observar o limite, em 2009 empatou, depois melhorou. O FEC, a empresa, deixou de observá-lo somente em 2007. E à direita da tabela estão os novos limites, tanto de DEC quanto de FEC. Aí o DEC saindo de 12 para 9,61, e o FEC de 9 para 7,61. Em relação aos limites propostos para o período de 2013 a 2016, pretende-se promover a redução geométrica, média geométrica anual de 6,97 no DEC e 5,67% no FEC. Do exposto considerando que consta todos os processos em tela, voto por homologar os resultados da revisão tarifária periódica da COCEL, como mencionado, o repostoramento tarifário de 1,11 e o efeito tarifário médio para os consumidores de 1,16 e aprovar a resolução autorizativa anexa, a qual fixa os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para os anos de 2013 e a 2016 a serem observados pela COCEL. Aqui depois eu faço o acréscimo, senhoras e senhores, no dispositivo, em vez de simplesmente homologar, eu faço o acréscimo para indicar qual de fato é o repostoramento tarifário, e qual é o efeito médio, a semelhança do que fez o doutor Edvaldo no voto da COCEL. É o voto. Ok, discussão. Minha sugestão era só acrescentar mesmo isso aí, que é bom, porque na hora que publica a pessoa já tem uma visão de que dá o resultado. A resolução vai, né? Mas no dispositivo faltou. É importante fazer o acréscimo no dispositivo. A resolução vai uma tabelinha difícil de entender. Ok, um ponto de dúvida. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu decidi então homologar o resultado da terceira visão tarifária periódica da COCEL, que dá os valores 1.11 e 1.16, no efeito, né? Isso, né, o doutor Julião. E aprovar a resolução autorizativa, que fixa os limites de indicadores de continuidade DECFEC para os anos 2013 e 2016 a serem observados pela COCEL.